Atendendo o pedido de muitos, eu tô aqui dentro do P320, né, Euro 6, com o paralama duplicado. Ele tá com o paralama do segundo direcional. Eu acredito que vocês vão gostar muito desse vídeo. Ele tá bem completo por dentro, depois eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. E de cara, deixa o like pra poder valorizar esse conteúdo. Vem comigo, vamos conhecer um pouco essa estrutura externa, como que ele tá montado, que ele é completo. Pois é, turma, tá aqui, ó. Aquele brinquedo de gente grande, né. P320, Euro 6, recheado de tecnologias, inclusive com todo o sistema de iluminação em full LED. Esse vai ser um dos bitrucks mais interessantes pelo fato dele estar montado com o paralama dianteiro. Aí vocês vão me perguntar, cadê o paralama traseiro e por que não o paralama traseiro? E aí? Vocês vão colocar no comentário pra mim, turma? Se tá valendo a pena montar o quebra-sol aí na região de vocês. Coloca pra mim aí. É legal? É interessante? Agrega valor? Comenta aí, turma. O farol de LED, ele tem trago muita segurança, né. Todo mundo que compra esse tipo de iluminação aqui me dá um feedback muito bom aqui nos treinamentos. Então ele tá com iluminação em LED, tá com a luz da grade em LED e a luz do teto em LED. Montado na cabine P, né. Essa versão de cabine AP, a gente chama de CP20, pelo menos cabine leito, N, que é o teto normal. Então essa é uma CP20N com para-choque médio. Vocês podem perceber a altura do para-choque, ó. Você tem o para-choque alto, o para-choque médio e o para-choque baixo. Só que o baixo, eu não tô vendo ele aqui na fabricação Scania Brasil já tem muito tempo. Quando lançou 2019, a gente até tinha oportunidade de ver a montagem dele. Eu não sei se ele foi descontinuado, mas eu não tô vendo o para-choque baixo, não. Esse aqui é o médio, ó. E ele tá acompanhando o para-lama, né, que o para-lama dele é tripartida. Essa cor cinza aí é uma cor que destaca pra caramba, né, turma? Eu sei que vocês gostam demais, que é o Urban Grey. É uma tonalidade metálica. Agora, fala sério. Se vocês tivessem a oportunidade de estar pegando esse sonho aqui agora comigo, nessa visão aqui, ó, qual que seria o implemento? Acredita, turma. Se é o sonho de vocês, é só se mentalizar. Vocês não têm noção do poder da palavra e o poder da atração. Vocês não têm noção do tanto que isso pode transformar a vida de vocês, tá? É só vocês tirarem essa mentalidade de escassez que vocês têm. Ah, o produto é muito caro, o produto frete não paga. Direto eu vejo isso aí, cara. Então, assim, acredita. Isso funciona. E pensar negativo te puxa pra baixo, tá? Aqui a gente tá trabalhando com o motor 5 cilindros, 320 HP, com a nova caixa G25. Overdrive, né? Aí tem uma turma me perguntando, qual que é a diferença da G25 pra overdrive? G25, turma, ou G33, é nomenclatura. Ou seja, essa caixa aqui, ó, G25, ela suporta 2.500 Nm de torque do motor. Então, ela suporta isso. G33 suporta até 3,300. Então, tem essas diferenças dinâmicas aí. Overdrive, os modelos de câmbio aí da versão super, né? G25, G33, eles já são overdrive. Overdrive, a última marcha, ela é uma marcha mais longa. Ele tem 13 velocidades, né? Então, a overdrive, ela é uma marcha mais longa. Vocês iriam montar com um paralama, igual tá aqui, ó. Qual que seria a aplicação? O que vocês acham que pode ser a aplicação desse carro aqui, ó? Distância entre eixos de 6,350, que é uma distância entre eixos até longa. Será que ele vai colocar esse tipo de veículo aqui na caçamba? O que vocês acham, turma? Esse bitruque aqui, ó, não tem elevação, tá? Vocês podem olhar aí que o conjunto mecânico dele não tem suspensão pneumática. Não tem nenhuma bolsa pneumática, não tem nenhuma estrutural. Aqui nós vamos trabalhar com a suspensão traseira pneumática, né? Suspensão traseira pneumática na versão 8x2 é de série. Eu não vi nenhum modelo desse aqui na mola, tá? A não ser que seja o XT, off-road, né? Mas na versão 8x2, assim, ó, os que eu estou entregando aqui na região, todos são na suspensão pneumática. Aumenta demais o conforto, tá, turma? E essa longarina, como ele tá sendo derivado do cavalo mecânico, né? Tudo que você tá vendo aqui é um cavalo mecânico. Eu até brinco com os meus clientes que os 320, 360, 280 é um cavalo mecânico alongado. Por incrível que pareça. A longarina é resistente, as travessas são resistentes, as peças são tudo compartilhadas do cavalo mecânico. Essa linha de eixo aqui, que é o R780, já foi equipado no cavalo mecânico. Tem cavalo mecânico aí rodando no Brasil com essa configuração. A relação do diferencial aqui pra ele é a 308. Vocês vão me responder, sim. Eu gostei pra caramba daquele vídeo que eu fiz, que vocês interagiram comigo. Vale a pena montar um diferencial longo no B-Truck? A caixa é longa, overdrive. O motor é um motor com 320 HP. Vale a pena alongar um diferencial? Raciocina aí, bota a mente pra pensar e me responde aqui no comentário. Interage comigo aí. Sistema de lanternas em LED, ó. Esse carro aqui, se vocês tivessem a oportunidade de mudar essa lanterna aqui, ó. Vocês iriam mudar o design dela? Como é que seria esse design da lanterna aqui? Comenta aí. Dois tanques grandes, ó. 315 litros. Dá pra montar tanques maiores, tá? Olha o caramelo. Tá fazendo parte da família Scania agora, turma. Aqui, ó. O seguinte. Ele tá bem novinho, ó. Ele acabou de chegar do recebimento. É que vocês conseguem ver um pouquinho, né, ó. É perceptível que a coisa ficou bem legal, né? É bem perceptível isso aí. O interno dele, ó. Ele tá montado com o volante costurado, né? O volante em couro, né? Revestimento em couro. Essa central de 7 polegadas aqui, ela já não é muita, muita novidade. Ela tem o dispositivo Bluetooth. Vocês conseguem montar ela com o navegador. Tá vendo que eu tô apertando o botão nave? E ele tá pedindo os dados do mapa? Porque os dados do mapa tá aqui dentro. Dentro dessa sacolinha aqui. É só colocar os dados do mapa que ele vai puxar. Emerson, essa central aqui tem comando de voz? Tá vendo aqui, ó. Tá sem comando de voz. Ou seja, você pode montar ela com comando de voz. Que vai ter um símbolo aqui. E com comando de voz mais Apple CarPlay, né? Que aí é onde você espeta o cabo aqui do telefone e faz toda a interação. Só que aí você vai subindo o nível, né? São custos diferentes. O tacógrafo dele tá digital. Esse microfone aqui é o do Bluetooth. E tá luxo, não dá? Um painel de 7 polegadas também. Tá bem interessante. Vocês estão ansiosos aí pra poder ver como é que vai ser o futuro dessas tecnologias? Eu estou. Cinco níveis operacionais aqui, né? E essa máquina tá sem retarder. O refrigerador da cabine P, ó. Ele é mais achatado. E vocês conseguem perceber as diferenças aí. Suspensão pneumática tá na mão. Tá bem montado aqui. E ele já tem aí assistente de faixa. Assistente de frenagem. Esse carro aqui, se vocês perceberem, antes a gente vir aqui em configurações. Tá vendo aquele olhinho ali, ó? É o nível de atenção do motorista. Os primeiros 15 minutos de operação, ele vai ficar regulando ali, calculando como é que tá a métrica de operação. Elevou a velocidade. Passou de 60 km por hora. Começou a atropelar as faixas. Não sinalizou. Começou a frear, acelerar, frear, acelerar ao mesmo tempo. Com um comportamento um pouco diferente. Como se você estivesse sonolento, alcoolizado. Esse nível de atenção vai começar a gerar uma divertência ali. Vai começar a expurgar no painel que você está precisando parar pra descansar. Isso aqui em breve vai tá lá numa escanha. Então eu acredito que não vai demorar a tecnologia subir pro sistema telemétrico, não. O ar-condicionado dele é digital. E esse ar-condicionado digital, quando você monta ele, você tem duas variáveis. Vou desligar o carro aqui, ó. Vou desligar a iluminação. Quais são as duas variáveis? Quando você desliga ele e ele é digital, se ele tiver esse símbolo aqui, ó. Você aperta ele, ó. Ele liga a ventilação forçada. Tá vendo aqui, ó. Oito horas. Ele ligou o ventilador forçado por oito horas. Mas não é ar-condicionado elétrico, nem noturno, nem nada disso. Se você apertar ele aqui de novo, ó. Aí ele sai de oito horas e vai pra duas horas. Mas você percebe que ele gasta mais energia da bateria, ó. Quando você monta ele com ar-condicionado elétrico, que a gente chama de park cooler, aí ele parece um gelinho aqui, ó. Aí ele vai ligar o motor compressor, né, pra poder tocar isso aqui com temperatura fria, né. Você consegue escolher a escala de temperatura aqui também. Então é só o digital que tem como fazer isso aí com o park cooler ou uma adição. É opcional. Muita gente tá me perguntando sobre essa chave geral aqui, ó. Essa chave geral do veículo Euro 6 funciona da seguinte forma. Desliga o motor dele e espera um tempo. Oito minutos, dez minutos pra você desligar essa geral aqui, ó. Se for necessário. Porque senão você vai interromper todo o processo de retorno do ar-la, né. A bomba do ar-la... Olha o caramelo. A bomba do ar-la, quando o catalisador tá quente, ela vibra pra caramba porque ela precisa trocar calor, né. Ela precisa trocar calor com a unidade de dosagem, ela precisa refrigerar, ela precisa tirar o fluxo do ar-la da tubulação, enfim. Ela precisa fazer um processo de purga, é um todo ciclo que ela tem que fazer. Você mata a chave geral ali de forma rápida, você interrompe o processo, aí você pode ter outras consequências aí que não são legais. Tranquilo, turma? Então tá aí, ó. Um pouquinho do bitruque Euro 6. O primeiro bitruque que chega aqui é um paralama dianteiro aí, sem pintura, sem nada, sem o paralama traseiro. E aí? Será que o cliente escolheu? Será que foi pré-montagem? Será que ele vai continuar com o paralama? Qual vai ser o tipo de operação dele? Vocês conseguem comentar aí? É isso aí, turma. Tamo junto. Até o próximo conteúdo. O carro tá lindo, né. Tá bem completo. Valeu, até a próxima. Fui.